Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap Uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre jornalismo e comunicação Muito Além do Zap, traz hoje uma entrevista com a jornalista e pesquisadora Jéssica Almeida Que estuda o tema da educação midiática e desinformação Jéssica, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui hoje Imagina, Marcel, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez com essa parceria Legal, uma parceria já com a Repórter Brasil, né? Jéssica, você tem estudado esses temas inclusive academicamente Fez um mestrado tratando desse tema da comunicação midiática e da desinformação em particular E você também tem uma experiência em comunicação corporativa E um dos objetivos da nossa atividade aqui é trazer elementos, né? Ajudar a formar as pessoas que trabalham no movimento social, no movimento sindical Que de uma forma ou outra são também corporações Que precisam atentar cada vez mais para o tema da comunicação Comunicação para fora, comunicação para dentro, comunicação intra-corporação, né? Então esse é um tema que você tem trabalhado bastante, né? Tem pesquisado Então eu decidi convidá-la para esmiuçar um pouco mais esses conceitos E falar um pouco da prática sobre isso, né? Um tema que é sempre discutido, né? Inclusive em cursos, né? Que os jornalistas fazem, jornalistas que trabalham com essa questão É o tema do marketing digital, né? A gente ouve muito, se você pesquisar na internet Vai encontrar muita gente discutindo isso, né? Conta para a gente, então, de uma maneira simples O que é marketing digital? O que está dentro desse conceito? Legal Vamos lá então, Marcel Bom, para falar de marketing digital Vamos só dar um passinho atrás, né? Para entender o que é marketing Então a gente tem uma definição da American Marketing Association A Associação Americana de Marketing Que fala que marketing é atividade Conjunto de instituições e processos Para criar, comunicar, entregar e oferecer trocas Com valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral Então tem umas palavrinhas importantes aí Verbos importantes Principalmente quando a gente fala De entregar e oferecer trocas com valor Para consumidores, para a sociedade Então o marketing, ele identifica necessidades E desejos não preenchidos Marketing é uma ciência Então é uma disciplina dentro de administração E tem esse objetivo de tentar descobrir O que o consumidor, o que a pessoa deseja O que ela quer E como que você pode entregar isso Seja na forma de serviço, de produto Ou até de uma causa Então, com o passar do tempo O marketing, ele vem se tornando Uma atividade cada vez mais desafiadora Para as empresas Há alguns anos Isso a gente não está falando de muito tempo Se você era uma empresa E você queria que o seu produto ou serviço Fosse conhecido, desejado e comprado pelas pessoas Você recorria a meios tradicionais Para poder atingir o maior número possível de pessoas Como televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors Essa era a forma mais tradicional De fazer anúncios De falar sobre a sua marca Claro que essas mídias ainda são utilizadas Atualmente Mas elas perderam muito espaço para a internet Então é aí que entra o marketing digital Então ele é um grande guarda-chuva Que reúne todos os esforços de marketing Que são realizados no mundo online E aí a gente está falando de anúncios no Google Nas redes sociais Blogs de conteúdo Website da empresa, da organização E-mail marketing E outros canais segmentados E o que o marketing digital tem de diferente Em relação ao marketing tradicional? Tem várias coisas Mas uma delas é a coleta de dados Que é feita quando a gente está navegando pela internet Então é uma palavrinha em inglês Cook Então toda vez que a gente Que a gente, sei lá Sei lá, eu quero comprar uma televisão Ou um celular novo E aí com certeza isso já aconteceu com vocês Marcel, tenho certeza isso já aconteceu com você Você está lá pesquisando um celular Você vai pesquisar em várias lojas online Você quer comprar o mais barato Você já sabe qual você quer Mas você quer comprar o mais barato Enfim, você faz suas pesquisas Você esquece daquilo E aí você está lá navegando no Facebook Ou em outro site E está o banner do anúncio daquele celular Te seguindo eternamente Ele permanece te seguindo eternamente Então esse é o que eles chamam O marketing digital chama de cookie Os seus dados como usuário Eles ficam gravados E você permanece sendo seguido por aquele anúncio Até a hora que você decide comprar Então essa é uma das estratégias Que beneficia o marketing digital O fato de a gente como consumidor Ter um rastro na internet Então tudo que a gente faz Acaba ficando registrado por lá E do ponto de vista da comunicação Entendo bem Essa parte do consumidor Que vai adquirir um produto O jornalismo A comunicação de uma organização Também se beneficia Dessas possibilidades Que o digital traz E como que outros benefícios Que uma organização pode ter Utilizando essas estratégias Vários benefícios Marcelo Até porque O marketing digital hoje Ele está pautado Principalmente na produção De conteúdo relevante Então Quando a gente fala Em fazer um marketing digital efetivo A gente está falando Atualmente Muito mais No que você é capaz De entregar Para o seu consumidor Uma técnica bem popular Hoje em dia Em marketing digital É chamada Inbound marketing O que isso quer dizer? Quer dizer que Eu como organização Como empresa Não necessariamente Tenho que buscar O meu cliente Ou meu consumidor Eu posso fazer Com que ele venha até mim Mas não necessariamente Para poder comprar Meu produto Ou meu serviço Eu posso fazer isso De forma indireta Como? Produzindo conteúdo Que seja relevante para ele Então se eu sou uma escola Por exemplo Eu trabalhei muitos anos Em marketing de escolas Se eu sou uma escola Eu posso falar Com aquela família Muito antes Dela resolver me procurar Eu posso ter um blog Por exemplo Que eu produza conteúdos Falando sobre Educação no geral Então eu posso falar Sobre os desafios Que uma família enfrenta Quando decide colocar A criança No berçário Pela primeira vez Quando o bebê Tem 5, 6 meses Por exemplo Então eu como empresa Como organização Eu estou preocupada Em oferecer Para aquela família Uma informação relevante Uma informação Que ela vai precisar Independente Se ela vai escolher A minha escola ou não Se ela vai escolher A concorrente Então a partir do momento Que eu faço isso Eu entrego para essa pessoa Um conteúdo E o que eu vou pedir em troca Porque como eu falei lá atrás Marketing é uma experiência De troca Eu vou pedir em troca O nome, o e-mail delas Informações pessoais Para que eu continue Enviando depois Outros conteúdos Que sejam relevantes E importantes para ela Então essa estratégia Em marketing Hoje em dia Ela é super potente Ela é super importante E é onde muitos jornalistas Vêm trabalhando Porque para produzir Esse tipo de conteúdo Ele tem uma cara jornalística Eu preciso de gente Especializada para isso Então essa é uma estratégia Super utilizada hoje E que ela é acessível Eu não preciso gastar Uma fortuna Para poder fazer Esse tipo de coisa Desde que o tema Que eu escreva O conteúdo que eu faço Seja relevante Para o público Que eu tenha interesse Está valendo Fico imaginando Um movimento social Um sindicato de trabalhadores Pode pensar Num Algum instrumento De produção de conteúdo Um espaço De produção de conteúdo Para chegar no público Interessado Sua própria base social A sociedade em geral Exatamente Você pode pensar Em diversificar Esses conteúdos Então você pode ter texto Você pode ter vídeo Você pode ter podcast Que hoje em dia É uma mídia super popular Muita gente vem utilizando E vem crescendo A taxa de pessoas Que vem passando tempo Na internet Ouvindo podcast E o que é mais legal A parte que eu acho Mais bacana atualmente É que no passado A gente se preocupava Muito com a qualidade técnica Do material Que a gente estava produzindo Principalmente Quando a gente Falava em vídeo Então se eu quero Produzir um vídeo Para falar sobre A minha empresa Um vídeo institucional Até um vídeo específico Eu tinha que contratar Uma produtora Pensar num conteúdo De super qualidade Hoje não Hoje O que mais vale É o conteúdo É a qualidade do conteúdo Que você está produzindo E a gente tem celulares Hoje em dia Com excelente qualidade Enfim Então Desde que você tenha Um conteúdo relevante Então Para o movimento social Por exemplo Eu quero produzir um vídeo Entrevistar alguém Para trazer uma informação Que seja relevante Para as pessoas Desde que eu tenha Um celular Desde que eu tenha Um tripé Para a imagem Não ficar tremida E tenha um programa Simples de edição Que eu possa fazer cortes Está valendo Porque o mais importante É a qualidade do conteúdo Que você está produzindo Você mencionou podcast Que realmente É uma das tendências Uma das novidades Que apareceram recentemente Nesse mundo Do marketing digital Inclusive Você consegue dizer Outras Estratégias Interessantes Que poderiam ser Utilizadas Por pessoas Que queiram investir Em marketing digital Bom A gente tem As redes sociais Elas são plataformas Que estão aí Para serem usadas E oferecem N oportunidades Então A gente Vem passando Por um período Super crítico Agora De pandemia Muita gente Isolada Tendo que ficar Em casa E Tendo a internet Como forma De se conectar Com outras pessoas Seja Com amigos Seja Trabalho Enfim Então As redes sociais Elas são ferramentas São ferramentas Importantíssimas Para qualquer organização Que queira trabalhar Marketing digital Então Você pode pensar Em produzir posts Você pode pensar Em utilizar as lives Que estão super Em alta Hoje em dia Principalmente No Instagram Então se eu já tenho Uma base Dentro da minha página Do Instagram De seguidores Por que não Fazer uma live Em uma hora É bastante tempo Para poder falar Sobre o tema Que eu quero falar O seguidor da página Recebe uma notificação Que aquela página Está online Em live E aquele conteúdo Fica gravado Então é de graça É uma ferramenta Super bacana Super importante Para ser utilizada Então As redes sociais Elas trazem N oportunidades Lógico que Quando a gente fala De redes sociais Hoje em dia Eu não consigo Atingir 100% Das pessoas Que me seguem Então se você acha Se você tem 10 mil seguidores Na sua página E você fala Ah, eu estou falando Para 10 mil pessoas Não, não está As redes sociais Elas têm Algoritmos Elas têm Elas fazem com que O seu alcance Seja menor De propósito Porque elas querem Que você pague Que você patrocine Esses posts Para que você alcance Mais gente Dentro da sua própria base Ou até pessoas de fora Então É importante E aí Entra outra estratégia De marketing digital Se for possível Ter uma verba Um orçamento Para poder Que a gente chama De impulsionar Conteúdos Nas redes sociais É uma boa Vale super a pena Você segmenta Você tem a possibilidade De segmentar De escolher O tipo de público Que você quer atingir Então se eu sou De um movimento social Por exemplo Eu quero produzir Um post Para falar Sobre a minha causa Eu quero ganhar Mais seguidores Eu quero atrair Mais gente Para o que eu já estou Produzindo Eu posso Criar uma campanha De captação De fãs Ou de captação De seguidores Por exemplo Eu vou investir Um dinheiro E eu vou trazer Pessoas De acordo com o perfil Que eu quero A faixa etária De repente Pessoas que moram Numa cidade Ou num estado Específico Que tem Interesses por causas Que sejam aderentes Às minhas E a gente está falando De um patamar De quanto De dinheiro Para você fazer Esse tipo De investimento Depende muito A área de anúncios Do Facebook E do Instagram Ela é bem simples E você consegue Visualizar exatamente Quanto que você Pretende investir Se você investir Por exemplo 50 reais Você pode Você pode investir 50 reais Para impulsionar um post Qual que é a previsão De alcance Do seu post Investindo 50 reais Então eles te dão isso O que é importante Ter em mente Alcance Não é engajamento Então o que é alcance Alcance é O seu post Vai ser Exibido Para X pessoas Mas Isso não garante Que as pessoas Vão curtir Comentar Compartilhar Se engajar Com aquele conteúdo Então Essa é uma das vantagens Que o marketing digital Traz Lógico que Quanto mais Você investe Mais alcance Você tem Essa é uma Lógica Mas Assim Eu já Patrocinei Posts Por exemplo Com o mesmo valor E uns tiveram Muito mais engajamento Do que outros Porque o tema Era mais Tinha mais Aderência A audiência Sensibilizava Mais A história Era mais Poderosa Enfim Mas É isso A questão do valor Vai depender muito Do quanto você tem disponível Mas Mas você tem Essa possibilidade De saber Exatamente Qual que é a previsão De alcance Que você vai ter Com aquele investimento Sim É uma vantagem Agora A Repórter Brasil A gente trabalha Com muitos sindicatos Movimentos sociais No campo E nas cidades E em particular Os sindicatos Enfrentam muitas Dificuldades financeiras Depois da reforma Trabalhista De 2017 Tem como fazer Alguma coisa De marketing digital Com um orçamento Pequeno Ou sem nada De dinheiro Tem Tem como fazer sim A Desde que você tenha Acho que a parte Mais desafiadora E aí Eu acho que talvez A Os sindicatos As organizações sociais Tenham isso Né É um público Engajado Né Pessoas Que 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 Ou que curtem Ou que seguem Essas páginas E tem uma Existe já Esse relacionamento Já tem uma base Ali Né Então desde que você Que você Estabeleça Relacionamento Com Com aquela base Você está fazendo Marketing digital E está fazendo Marketing digital De uma forma Bem feita Como eu falei A produção de conteúdo Atualmente É grande tendência Quando a gente fala De marketing digital Então não adianta Você ter Milhões de reais Para poder investir Para poder pagar Campanhas caríssimas No Google Ou nas redes sociais Se o seu conteúdo Não é verdadeiro Se o seu conteúdo Não é inspirador Se o seu conteúdo Não é Não é Para audiência Certa Né Então é possível Lógico que Você sempre vai precisar De alguém Para poder produzir Né E aí é sempre Bacana Que seja Alguém de comunicação Né Por ter Por ter Essa sensibilidade De escrita Né De produção Realmente De conteúdo Né E óbvio Se você tiver Uma pequena verba Um pequeno orçamento Para escolher Alguns conteúdos Que você quer Que tenham Um alcance maior Que valem Da sua própria audiência É recomendável Então Você pode pensar Em produzir vídeos Né O custo é zero Né Desde que você tenha Um aparelho Enfim Existem N aplicativos Que você pode fazer edição Você pode ter um blog Né A gente tem Várias ferramentas Gratuitas Também Disponíveis Pensar em produzir Hoje 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 a gente tem Essa questão De webinars Lives Né Que você Você consegue fazer Eventos ao vivo Que contem Com a participação Das pessoas Então Existem Várias possibilidades Realmente De se explorar O marketing digital O zoom Pelo qual Nós estamos falando Aqui Gratuitamente Né Exatamente Poderia ter várias pessoas Acompanhando Nossa conversa Como se fosse um seminário Um seminário Uma oficina Exatamente Acho que Essa questão Da internet De aproximar E de conectar pessoas Independente De onde elas estejam É Talvez uma das Grandes vantagens Do marketing digital Pois é Você está Em Dublin Na Irlanda Agora estudando Eu sou em Ribeirão Preto Em Rio de Estado de São Paulo Estamos nos conectando Aqui pela internet Exatamente E parece que está Um do lado do outro Aqui A conexão está ótima Uma última questão Que eu queria te fazer É que nas redes sociais Na internet Existe um pouco De vale tudo Em alguns espaços Então eu também imagino Que você que estuda Esse tema Tenha considerações A fazer do ponto de vista Da ética Das responsabilidades Da legislação O que pode O que não pode fazer Respeitar o seu público Você podia falar um pouco Sobre isso Antes da gente Encerrar Bom Como você disse Marcel Houve um tempo Que a internet Era meio Terra sem lei A gente Como a sociedade Ainda bate um pouco Ainda bate cabeça A gente ainda Está meio confuso Sobre o que pode O que não pode Mas exatamente Pelo fato Da internet Ter virado Terra sem lei A gente precisa De regulamentações Para que esse seja Um espaço democrático De debates saudáveis Enfim Quando a gente fala De marketing digital Atualmente Entrou em vigor Agora em setembro A lei geral De proteção de dados A LGPD Esta é uma lei Que vem Com diversas restrições Em relação ao uso Dos dados pessoais De consumidores De clientes Então Por exemplo Se um sindicato Ele tem um site E no site Ele tem um espaço Por exemplo Em que Qualquer pessoa Pode colocar lá O nome E o e-mail Para poder receber E-mails Ou então Newsletters Comunicados Este é um espaço Que a pessoa Está deixando Os dados dela Então O sindicato Ele precisa Se responsabilizar Ele precisa Ele precisa Ser responsável Por os dados Daquela pessoa Ela está deixando Lá o nome Dela e o e-mail E o sindicato Precisa garantir Que aqueles dados Vão ser utilizados Apenas para Comunicações oficiais Para envio de e-mails Então Essa lei A lei brasileira Ela está em conformidade Ela é bem parecida Com a lei Que foi aplicada Aqui na Europa Recentemente Que é A regulamentação Mais rígida Que tem atualmente Sobre O uso de dados Pessoais E Todas as Empresas Desde as menorzinhas Até as gigantes Precisam se adaptar Porque a gente Está falando De multas Pesadíssimas Para empresas Que não respeitarem Essa nova lei Então A LGPD É algo que Todo mundo Precisa ficar atento Como eu falei Desde que você Tenha um formulário Que você esteja Colhendo e-mail Para poder enviar Comunicados Você precisa Deixar claro Naquele formulário Que os dados Daquela pessoa Vão ser utilizados Somente para aquele fim De acordo Com a política De uso de dados Que a sua organização Tem Então É um toque Acho que Importante Para todos Os movimentos Para os sindicatos Para estarem Atentos a isso E claro Quando a gente Fala de marketing Digital A gente tem Também boas práticas Que não são Exatamente Leis Regulamentações Mas São São práticas Necessárias Para que você Tenha um bom Relacionamento Com as pessoas Então Por exemplo Envio de e-mail Marketing Então você tem Uma base De pessoas De e-mails Que você envia Comunicados Com uma certa frequência Mas você precisa Dar opção Para as pessoas Para elas se descadastrarem Daquela base Então De repente Eu me cadastrei Em um momento Mas eu não quero Mais receber Aqueles e-mails Então Isso que a gente chama Era uma boa prática Antigamente Acho que agora Isso está dentro Da LGPD Então A gente precisa Sempre estar Atento De forma que A nossa A nossa Campanha Campanha de marketing Digital Seja lá o que a gente Esteja fazendo Respeite As pessoas De forma que Elas queiram Receber aquilo Porque senão Fica aquele conteúdo Chato Aquela coisa Forçada Então Além das Regulamentações Das leis A gente também precisa estar atento O que É bacana O que é legal De se fazer Para o nosso público Perfeito Eu conversei hoje No Muito Além do Zap Com a jornalista E pesquisadora Jéssica Almeida Que estuda o tema Da educação midiática E a desinformação Obrigado Jéssica Obrigada você Marcel Obrigada gente Realização Repórter Brasil